Olá, meu nome é Jorge Noda e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema Cristo Senhor da nossa vida interior. Inclusive sobre esse tema, o pastor Glênio Paranaguá pregou na última consciência cristã e se você deseja ouvir essa mensagem, clique no link aqui abaixo e você vai poder acompanhar essa mensagem mais aprofundada sobre este tema. E o nosso homem interior é algo tão importante, porque quando o apóstolo Paulo fala de que nós devemos ser fortalecidos no homem interior, como nós encontramos aqui em Efésios capítulo 3, eu gostaria de ler dos versículos 14 a 21 que diz assim, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que oração excepcional, profunda, e eu gostaria de destacar essa expressão, mediante o seu espírito no homem interior. Essa experiência mais profunda da presença de Deus, do amor de Deus, da habitação de Cristo em nossos corações, só é possível quando somos fortalecidos com poder, mediante o espírito no homem interior. O homem interior é aquele nosso mais íntimo, da nossa alma, do nosso coração, que experimenta a presença de Deus, que experimenta as manifestações da sua glória, das bênçãos espirituais, e por isso o apóstolo Paulo ora para que sejamos fortalecidos em nosso homem interior. Muitas vezes nós pensamos sobre o reinado de Cristo, sobre as coisas que nós fazemos, as atividades que nós exercemos, as coisas que nós construímos, mas não existe nada mais importante do que nós investirmos no fortalecimento do nosso homem interior, no fortalecimento do nosso coração, da nossa alma, porque quando Cristo habita em nosso coração, quando Ele reina em nosso coração, isso vai se refletir em todas as áreas da vida. Na verdade, é tão importante nós lembrarmos que a experiência cristã é uma questão do poder de Deus, o Espírito Santo que opera em nós e nos faz perceber em nosso homem interior quem é Jesus. Quando nós nascemos de novo, já recebemos a Jesus, e o Espírito Santo veio fazer habitação em nós, mas há uma experiência mais profunda quando Ele diz, habite Cristo no vosso coração pela fé. Significa que nós podemos experimentar a realidade da pessoa de Cristo, que restou dos mortos, que está vivo de uma forma muito mais profunda, e quando isso acontece, nós descobrimos o amor de Deus, o amor que se reflete na comunhão dos santos, e na comunhão dos santos nós conhecemos o amor de Cristo que excede todo entendimento. E quando nós temos essa experiência do amor de Cristo no nosso homem interior, nesse momento nós podemos experimentar com todo o povo de Deus a plenitude de Deus, a poderosa presença gloriosa de Deus em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo termina essa oração dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje em dia, às vezes, nós vemos pregações mencionando esse texto, mas falando, ah, Deus é poderoso para te dar um carro, te dar uma vitória na sua vida financeira e coisas assim, mas não existe nada mais sublime, nada mais profundo do que nós sermos cheios da plenitude de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, em nosso homem interior. Esta é uma experiência excepcional, poderosa, transformadora, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, superar todas as nossas expectativas. Como disse Lloyd-Jones, numa mensagem baseada nesse texto, não existe nada mais sublime, mais profundo, que o ser humano possa experimentar deste lado da eternidade do que a plenitude de Deus. E é por isso que nós devemos pedir ao Senhor, que Ele nos conceda esse fortalecimento no homem interior, que Cristo possa reinar em nosso coração, que no nosso interior nós não sejamos alimentados por pensamentos, ideias, filosofias e conceitos que não se harmonizam com a vontade de Deus. Pelo contrário, que o Espírito Santo opere em nós de tal forma que nós possamos experimentar individualmente e experimentar como corpo de Cristo a plenitude de Deus, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar, que se você deseja meditar mais sobre esse assunto, veja a mensagem do pastor Gleimio sobre essa questão. Basta você clicar aqui, você vai ter acesso a essa mensagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto